Fala nega! Tá gostando? Último dia galera Abriu um solzão aí Já ficamos na praia Já ficamos aqui na piscina Aí agora a gente vai almoçar A praia tá violenta hoje Hoje a praia tá da hora Eu peguei uma onda Mas tava gostoso Nossa, a praia tava geladinha A água é uma gostosa Tava gelado, gelado, mas tá gostoso Tomei vários donos Tomou? Aquele tava capotando Gostoso E agora vamos almoçar Depois vamos pegar sorvete ali Sim, eu tô com molhada E aí galera Tô na caça Achou nega? Lá vai a menina Mergulha vida Tem buraco aí? Vemos um Siri Siri Cascudo Ele tá puto? Tô puto Ou não? Não, tá tranquilo Nossa, não vou te enxergando Faz o sol Pode soltar? A soltura dos bichos Aqui a água, chega? Só que dá pra ir as conchas Vai ter que pegar as conchas de novo Não Felipe é ruim, mas ele é bom Soltou Ah não, vi que você vai perder as conchas Ah não, foi Vila, eles vão sair correndo Não, não Vai queimar seus dentes Tem que pegar Um já tá afundado Um já tá indo Ah sim, minhas conchas Olha, você viu? Deu afundada Vamos pegar um baldão Tá com medo Tá com medo? Tá com medo? Ei, tá Ei, tá Sai de cima da minha concha Tchau Ninguém Ai A Fili capturou o Pokémon Vai vida Não, aqui tá bom, aqui tá bom Solta, solta Ai, ele soltou Não aguentou Tchau Silvio Tchau Silvio Tchau Silvio Fundo? Ai, descarreguei Aqui é de azul verde É fundo aí? Calma Ali é olímpica? Tem, tem Dá um mergulho? Tá uma delícia Eita 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 o que? Vou dar um mergulho então Aí, tá fundo? Vou mergulhar aí então Hoje é? Italiano Italiano Só que a gente tá bem cheio já né? Nossa Então a gente pediu, dispensou a entrada que é uma salada E já vai direto pra pizza Só que a gente pediu uma pequenininha só Né? Não, não tem desperdício Olha que bonita Fregou só disso Gostou? Experimenta, vida Fala se tá gostoso Comendo a azeitona? Eita 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 Se cortar o queijo Eu tô conseguindo Se cortar Eita Tá com dificuldade gente Pra comer uma pizza É que eu tô filmando Ficou nervoso Tá bom? Nera, tu já tava comendo Chegou a pizza doce E a Pri não quer Por quê? Tô cheio É A gente hoje ela vai atacar o restaurante Sobre o Brasil lá Todos os dias Vou filmar se ela quiser Só sei que eu comi peitiços Que nem cheio E eu não como E hoje eu comi Então tô com muito cheio Ah, por isso É Tô comi um pedaço de torna Comi um padão, né? Um bolinho de bacalhau E duas isquinhas de peixe Aham Então aí deu um cheio Estufou E uma coca Ahhhh Acabou a vida a viagem? Acabou Deu pra descansar? A vida não acabou A gente não chegou em casa Ah, é? Mas aqui acabou Deu pra aproveitar? Deu Ó E olha como tá bonito hoje Aproveitou bastante? Muito Entrou na piscina Mergulhou É Entrou no mar Pegou cirica escudo Você pegou muito Comeu bastante Com certeza Que minhas roupas Não estão servindo direito Mas Eu quero fazer no banheiro Eu quero fazer no banheiro Partiu São Paulo Depois a gente Pega mais uma hora de busão Depois duas horas de busão Depois mais uma hora de busão Depois mais meia hora A gente vai chegar só à noite É É O voo é às quatro É Então às quatro Chega lá às sete Às sete Toma às nove horas A gente chega em casa E aí com os filhos Não vai falar Morou se o tio vira na casa da minha mãe Que deixa ele só O check-out galera Adivinha quem já tá no vício Menina Tá só na TVzinha Consegui Conseguiu? Como? Tomei um peixe Vida, eu tô sentindo aqui Pesco Cilinha aqui de jogar uma partida ali Que é perder Aqui tem uma livraria galera Fala livraria mas Quer jogar? Uhum Bonitinho aqui Que agradável Cadê o jogo? Você percebeu que ele tava filmando Aí quando ele viu que o negócio ficou certo Que eu tava ganhando Ele parou Não, aqui ia ficar muito longo Não, aqui ia ficar muito longo Vai negar Você tem um da mão Eu tenho um do osso da mão Você tá preso Acabou? Eu tenho que ir pros extremos? Eu não posso ir no meio? Pode Mas eu vou te comer É verdade Boa noite Tchau 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 Meu Deus Que legal ela Que linda Nossa como é fundo Ela foi lá no fundo Ela tá ali ó Gente eu nunca vi isso Aqui tem um grito galera E uma tartaruga Eu nunca posso gritar Que linda Maravilhosa Tartaruga marinha É que aqui é água salgada né Acho que é um rio mas é junto com o mar Galera tá chegando Tchau hotel Uma galera que vai junto com a gente E aí vida, gostou? Uhum Hã? Ainda mais que viu a tartaruga de brinde no final Será que dá pra ver? Boa sorte Tchau Tchau Nossa as malas tá lá Vê Dá vai Gostou da viagem? Gostou Perguntei isso umas 30 vezes Chegamos Chegamos Eles tem mais tartaruga Né? Tava procurando Vendo se tem mais tartaruga ali Como é que tem? Ei que tá indo Tem que ter medo de cair? Aqui tem garanguejinho Manguezinho Se embora nego Lá vai ela Quer dar uma última olhada Vida você viu uma tartaruga te dando tchau Só pra você voltar tá vendo? Olha quanto peixe Olha Nossa Quanto? Bastante peixe Não dá pra ver na câmera Não dá Gostou né? A água é bonita E? Subiu Agora vamos ficar sentadinho Agora vamos pra ilha Ilhéus 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 Partiu Que que é isso menino? Que que é isso menino? É Meu gostoso É Espertinho O que 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 é isso? Tem os botões aqui aqui Botões? Pra baixar? É Vida dá tchau Um marquita ali bora Tchau Cerrado aqui? É muito pequeno Tchau!